Você aceitaria comprar roupa num brechó? Você já comprou roupa num brechó? Sabe como é um brechó? Como é que será que é feita a limpeza? Você sabe? Quer saber mais? Você tem coragem de comprar roupa em brechó? Tenho! É, eu já trabalhei num. O povo gosta? Gosta. É mesmo? Gosta porque tem aquele pessoal também que gosta de roupa de marca, né? E no brechó acha mais em conta. Aí, a minha tá fazendo propaganda de graça, ó. Então vale a pena? Vale, com certeza. O que acha de eu ir lá conhecer um brechó? Eu acho ótimo. Inclusive, ali pra baixo tem um monte. Ah, aqui no centro tá assim? Tá. Parece que em Goiânia são mais de 100 brechós. Ah, com certeza. A senhora já foi num brechó comprar roupa? Várias vezes. É mesmo? E eu gosto. É mesmo? Gosta. Mas, gente, será que só eu que nunca fui num brechó? Por você tá perdendo. Eu acho que eu vou lá? Vai lá que você vai gostar. Você pega, compra, depois você lava, passa um pé nela. Menina, você sai, pensa que saiu da loja. Então você vai lá com 100 reais, faz a festa. Mas, moço, eu comprei um calçado aqui na loja, era cento e pouco, eu comprei lá por oitenta. Pois é, foi-se o tempo onde as pessoas tinham preconceito em comprar em brechó. Cada dia a mais, nós estamos nos apegando mais rápido. É um vestido bonito que a gente põe na rede social e ganha ali quinhentas, ganha mil, ganha mil e quinhentas curtidas. E depois, a sensação que a gente tem é que todo mundo já viu e que não dá mais pra repetir. E aí, o que fazer com aquela peça? Dá pra amiga? Vender? Trocar? Fica a seu critério. Mas existem os brechós que, nesse onde estamos, tem até que marcar data pra poder receber as clientes que querem fazer essa troca. Ó, só que esse projeto tem crescido tanto, esse estilo de loja tem crescido tanto, que no próximo domingo, aqui em Goiânia, vai ter um encontro. Mas não é o primeiro, é o décimo segundo encontro de brechós. Gente, tem de tudo. Olha só, essa blusa, essa camisona de frio, que eu não sei nem o nome, isso aqui tem um nome chique. Ó, e essa bota? Essa bota é importada, couro puro. Sabe quanto? 68 reais. Não tem como, tem que levar. E olha só, 60 brechós vão estar nessa exposição, nesse encontro, que vai ter chamba, vai ter comida. Então, aqui na Rua 15, essa rua vai ficar fechada no domingo. E a Thaís Moreira é a organizadora de tudo isso e eu quero saber há quantos anos você tem um brechó? Tenho brechó há sete anos. Por que você começou a trabalhar em brechó? Por que você abriu um brechó? Eu abri o brechó pela carência de ter brechós com uma curadoria legal em Goiânia. Na época que eu abri, a gente só tinha alguns no centro. Hoje a gente tem mais de 100 brechós na cidade, naquela época eu acho que eram cerca de 15. Eu gostava muito de viajar, então meus pais moram no exterior. Então eu vi essa oportunidade de trazer roupa, de fazer esse escambo e foi por isso. E vem cá, a pessoa que procura um brechó, qual é o perfil dessa pessoa? Tem vários perfis. Tem uma pessoa que quer desconto, quer aproveitar, quer comprar mais barato. Tem uma pessoa também que ela gosta do consumo consciente. Tem clientes que só usam roupa usada. E vem cá, uma dúvida que eu tenho, que eu sempre tive. A gente não sabe quem usou antes. É feito uma lavagem daquela pessoa até aqui para cliente? É, a gente lava, a gente higieniza todas as nossas pés, a gente passa, fotografa. Está tudo nas redes sociais, a gente faz um trabalho bem bacana.